7 anos em 7 minutos O Brasil foi durante anos conhecido como o país do futuro. Hoje somos também o país do presente. O Brasil é reconhecido como uma das potências emergentes no mundo de hoje. Isso foi o resultado de um trabalho árduo nos últimos 7 anos para resolver os problemas da economia brasileira, crescer mais e, com isso, gerar aumento de arrecadação pública para financiar as políticas sociais e o aumento do investimento do governo Lula. Baixamos a inflação de 17% ao ano no começo de 2003 para próximo de 4,5% ao ano em 2009, mantendo, pelo sétimo ano consecutivo, a inflação sob controle. O brasileiro sabe que inflação mais baixa quer dizer salário rendendo mais para comprar mais alimentos, morar melhor, educar os filhos, em resumo, ter melhores condições de vida. Em 2003, com um salário mínimo, se comprava pouco mais de uma cesta básica. Hoje, se compra mais de duas, o que significa mais alimento para a população brasileira. Este é um grande êxito da política econômica deste governo. Hoje, temos inflação baixa com a menor taxa de juros da nossa história. O brasileiro teve melhora substancial no emprego e na renda. A criação de empregos formais é a maior da nossa história, acumulando quase 9 milhões de empregos desde 2003. O desemprego tem tido queda consistente. E mesmo agora, em que passamos pela maior crise mundial, desde 1929, temos tido as taxas de desemprego mais baixas já atingidas. A pobreza caiu consistentemente. A classe de renda mais baixa correspondia a 31% da população. Hoje, estamos em 18% e continua caindo. Enquanto isso, a classe média se tornou a maioria da população. Entre 2003 e 2009, o total de salários pagos aos trabalhadores cresceu 31% em termos reais. Isso quer dizer aumento da renda e renda melhor distribuída, com redução das disparidades econômicas. E isso ajuda a economia também, pois temos um número maior de pessoas para consumir mais alimentos, moradias, eletrodomésticos, automóveis e serviços. Nos preocupamos também com os problemas que poderiam vir do exterior. Em 2003, o Brasil tinha apenas 15 bilhões de dólares em reservas internacionais e devia 30 bilhões de dólares ao FMI. Hoje, temos mais de 240 bilhões de dólares em caixa, que servem como uma barreira de proteção contra crises externas. Antes, devíamos ao FMI e aos países ricos. Hoje, somos credores líquidos em relação ao mundo, ou seja, temos mais créditos do que dívidas com o exterior. O Brasil está mais forte e hoje nós é que emprestamos dinheiro ao FMI para que possa ser utilizado por países afetados por crises internacionais. O povo brasileiro teve mais acesso ao crédito para compra de produtos a prazo, compra da casa própria e cada vez mais com prazos maiores. Desde o começo do governo Lula, o volume de crédito saltou de 384 bilhões de reais para os atuais 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Ou seja, de 22% da economia para 46% da economia. Em relação à solidez dos bancos, no exterior havia normas mais frágeis que permitiam aos bancos assumir riscos elevados para aumentar os lucros no curto prazo, que depois custavam caro ao governo. No Brasil, o Banco Central impôs regras firmes que evitaram a crise de crédito que atingiu outros países. E por que o Brasil, além de ter sido um dos últimos países a entrar na crise, foi um dos primeiros a sair? Porque os remédios foram eficientes, sem causar efeitos colaterais. As medidas do Banco Central para normalizar o sistema de crédito foram rápidas e precisas, ampliando a disponibilidade de recursos para serem emprestados. E isso sem usar recursos públicos, como foi feito no exterior. Com as reservas acima de 200 bilhões de dólares, pudemos oferecer linhas de crédito de financiamento a exportadores e para empresas que precisavam de empréstimos em dólares, que tinham secado durante a crise. Os investimentos fiscais foram aplicados na hora certa e na medida certa. Os bancos públicos aumentaram os empréstimos durante a crise, quando os bancos no mundo todo se encolhiam. Nos últimos anos, temos visto que o crescimento tem sido mais forte. Antes, a economia crescia perto de 2% ao ano. De 2004 para cá, crescemos em média 4,8%. Em 2007, chegamos a crescer 6,1%, a maior taxa em décadas. E em 2008, acima de 5%, mesmo com a crise no final do ano. Em 2009, o crescimento foi menor. Mas para 2010, esperamos um crescimento forte e equilibrado. A política econômica do governo tem sido bem-sucedida. Mas nós continuamos atentos para que o Brasil siga se fortalecendo e crescendo, com inflação baixa e melhores condições econômicas e sociais, beneficiando a todos os brasileiros. Obrigado.